Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou agora há pouco a liberação de recursos do Ministério das Cidades para expansão do metrô do Distrito Federal. Os investimentos serão usados para construir duas novas estações e ampliar os 42 quilômetros de extensão do metrô na capital do país. Parte do dinheiro também será usada para modernizar o sistema de transporte construído na década de 90. Entre as ações previstas está a melhoria da comunicação entre os trens e o centro de controle. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, ressaltou que essa parceria com o governo do Distrito Federal vai melhorar a qualidade de vida da população que usa o metrô. Estes investimentos que o governo federal permite que o governo do Distrito Federal realize na ordem de 330 milhões de reais aproximadamente para a expansão do metrô em duas linhas e para a construção de uma obra de infraestrutura qualificando as obras viárias de trânsito em uma região da capital federal, eu creio que contribuirá muito para a qualidade de vida do cidadão, o senhor presidente Michel Temer, aqui no Distrito Federal, também para toda a região que com certeza serão beneficiados, porque a expansão do metrô para que aquelas famílias, cidadãos que vêm e vão todos os dias, com certeza sejam as suas vindas facilitadas. Para o presidente Michel Temer, o investimento no metrô do Distrito Federal atende a demanda da população por serviços públicos de qualidade. Neste novo trecho do metrô de Brasília, já foi dito aqui, serão mais de 330 milhões de reais de investimentos do governo federal. E a sociedade brasileira clama, naturalmente, com justíssimo motivo, por serviços públicos de qualidade. É interessante que a população cada vez quer melhor serviços de transporte, de saúde, educação, saneamento. E acho que nós todos, aqui no Executivo, o Executivo Distrital, os deputados federais, os senadores, estão fazendo exatamente a sua parte. E o presidente Michel Temer embarca esta noite para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. É a primeira vez em quatro anos que um chefe de Estado brasileiro participa do Fórum. O repórter João Pedro Neto já está em Davos e nos informa sobre a agenda do presidente e sobre o discurso que ele fará na plenária do encontro na próxima quarta-feira. Durante quatro dias, o Fórum Econômico Mundial reúne aqui em Davos, nos Alpes Suíços, os principais líderes políticos empresariais de organizações internacionais e da sociedade civil do mundo para discutir os principais temas globais da atualidade. O presidente Michel Temer participa da 48ª edição do encontro no segundo dia e vai discursar no auditório principal do evento sobre o cenário político e econômico no Brasil. No Fórum, vai destacar a recuperação da economia brasileira, afirmar que o país está cada vez mais competitivo e aberto e que hoje oferece oportunidades de investimentos em várias áreas. Michel Temer deve falar da queda da inflação e dos juros e da retomada do crescimento e da geração de empregos como resultado das reformas que o governo vem implementando e que vem restabelecendo o equilíbrio das contas públicas e melhorando o ambiente de negócios no país. O presidente Michel Temer deve ainda reafirmar ao público internacional o compromisso com a reforma da Previdência e apresentar a investidores o programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal com foco na infraestrutura. Michel Temer também participa de um jantar de trabalho oferecido pela organização do Fórum e deve manter encontros bilaterais com líderes políticos e empresariais durante a viagem. De Davos, na Suíça, João Pedro Neto para a TVNBR. Começa nesta segunda-feira o crédito automático para cotistas do PIS-PASEP com mais de 60 anos. Já o pagamento diretamente nas agências bancárias para quem não é corretista desses bancos começa na quarta-feira, 24 de janeiro. Essa nova etapa atende mais de 3 milhões e 200 mil cotistas. O pagamento das cotas do PIS-PASEP para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos, que já tinham sido contemplados pela medida provisória 797, foi retomado no início do mês e continuam liberados. Também podem ir às agências a qualquer momento para realizar os saques os cotistas com mais de 70 anos, aposentados e herdeiros. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das fiscalizações, apreensões de drogas, armas, munições e dos acidentes contabilizados em 2017. Com mais de 6 milhões de veículos e 7 milhões de pessoas fiscalizados, além da prisão de cerca de 6 mil motoristas embriagados, o número de acidentes, pessoas feridas e mortos diminuiu em relação a 2016. A ação dos policiais rodoviários no combate à criminalidade também gerou resultados positivos, com aumento na apreensão de drogas, armas e munições. No ano passado, foram registrados 89.318 acidentes nas rodovias federais, uma queda de 7,5% em relação a 2016. Foi o que apontou o balanço das atividades realizadas pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, em 2017. Os acidentes deixaram mais de 83 mil pessoas feridas, cerca de 18.500 com gravidade, e provocaram a morte de 6.244. A boa notícia é que houve queda de 2,7% no número de mortes em relação a 2016. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal explicou que as várias medidas e operações de fiscalização contribuíram para um trânsito menos violento. Grande parte das autuações, da atuação da PRF, ela trabalha com trechos críticos. Aqui são alguns exemplos de trechos críticos, onde o policiamento foi aplicado e houve a diminuição da criticidade daquele trecho. Temos um trecho aqui como exemplo, em Goiás, na 060, o trecho do quilômetro 0 ao quilômetro 10, onde nós registrávamos em 2016 39 acidentes. E esse ano nós registramos 5 acidentes. Segundo a PRF, as principais causas dos acidentes continuam sendo a falta de atenção do motorista, dirigir com velocidade acima do que é permitido, o consumo de álcool e a desobediência à sinalização. O balanço apontou quase 6 milhões de autuações em 2017. Dessas autuações, a novidade é que mais de 900 mil foram por deixar de acender o farol durante o dia. No combate ao crime, foram apreendidas no ano passado 400 toneladas de maconha nas rodovias federais. A quantidade é 56% maior do que o volume apreendido em 2016. Também em 2017, aumentou em 40% a quantidade de cocaína apreendida. A apreensão de armas subiu 33% e de munições cresceu mais de 147% em relação a 2016. A fiscalização da PRF, usando tecnologia, inteligência policial, sendo mais assertivo na abordagem, sendo mais assertivo no mapeamento das rotas. Então isso, em conjunto também, lógico, com o aumento da oferta, explica o aumento do número de apreensão. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.